Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Um? Um. Um só, um. Um. Um só. Um só. Um só. Um só não, Len. Um só, um só o Sam. Um só. Um só. Um só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.